O nome desse jogo aí é Atomic Hunter Shell 9, ok? Como o vídeo é muito curto e não dá tempo de colocar tudo, então tô colocando aqui a luta contra o primeiro chefe pra começar a explicação. Já botei ele já morrendo mesmo, né? Vai andar rápido. Aí dá um mapa, certo? O seu objetivo é chegar até a Estatuta da Liberdade pra você matar o de um chefe, que é onde você vai ter a batalha final, ok? Chegando lá, ó, meu irmãozinho, corre fundo pra poder matar o chefão. Posso ler aqui se não dá tempo, ok? Essa aqui é a segunda fase do jogo. Você tem diversos tiros aqui, certo? Tem estrelas, tem tiros de plasma, chicotes, bumerangues, igual a gente tá vendo aí na câmera, tá vendo? E raio laser, né? Que é o tiro principal, ó. Ok? Ó, havia agora um subchefe aí, e a gente chamava esse subchefe lá no fliperama de cachorro. Ele parece um cachorro, né? É, ele atirar, ele não faz nada, a não ser que ele ir pra cima de você. Ele tá sendo controlado com essa máscara, né? Tirou essa máscara, você mata o cachorro. Ó, É, a gente lá no fliperama de jogava e tinha gente que teve que usar mais de 30 fichas pra zerar esse negócio. O prêmio na época, quando o jogo saiu, né, que é coisa de 88, 89, né, era de 25 fichas pra quem eu zerasse, né? Vamos lá? Será que de novo? Não dá tempo. Em direção ao segundo chefe. Deixa eu ver esse bicho aí. Quando o fraco vê os olhos. Aí, ó, foi pro saco. Fugiu pra quarta fase. Aí, ó, o mapinha, né, que você tem que fazer. O jogo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases. É curtinho também. Ah, será que de novo aqui, né, pra botar num ponto mais interessante. Este é o mistério guiado, certo? Você pode utilizar pra poder mandar inimigos que vêm por trás ou pela frente de forma repentina. Ele vai em frente dos inimigos independente de que você está na direção do inimigo ou não, certo? É um jeito eficaz, mas ele infelizmente não é muito dinâmico. é isso aí. É isso aí. É, esse é um jogo muito bom, né? É, se você quer um desafio de jogo difícil, pega esse jogo aí que ele é muito bom. Valeu!